ai 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 eu machuquei to lá gente olá gente linda sou a gabriela e eu sou a gabriela tudo bem vídeo hoje é ensinando vocês como fazer maquiagem artística deixa seu like e se inscreve no canal que a gente usou eu usei aqui foi base qualquer base que é igual dessa pele gatinho pode ser também lápis de olho ou tinta lip tint ou batom ou corante vamos lá eu já fiz em mim agora fazendo anima vocês podem assustar os seus amigos o celezinha vamos lá tá quase acabando aqui a trabalho que eu não tenho que fazer eu vou fazer onde eu quero fazer onde você tá pulso não pulso não aqui ó ai 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 também que a base tá quase acabado agora vai sair meu deus olha quanto que saiu meu deus pegar a esponjinha saiu demais guardar e deixar ali a esponja bota aqui ó ai quando pegar ai não saiu demais deixa assim não sai ai quando a gente pegar a gente pega dai também deixa eu mostrar pro pessoal é não foi quase nada tem que passar só um pouquinho você não tá passando muito tá bom eu também pego cadê uma canetinha que eu uso esse negócio aqui pra marcar ai vocês pegam alguma alguma espatulhinha vocês vão passar onde você vai fazer uma faca mas não pode ser faca não pode ser faca não pode ser faca não ligue o barulho gente gente mas parece que é muito verdadeiro eu tomou a minha mãe com isso aham quase que infartou gente eu já fiz um com o dedo parece quente olha olha é tipo um buraco assim ah que bom pintinho pintinho é bom porque ele é meio aguadinho entendeu ai é comendo sangue agora é só espalhar é mas depois eu vou contornar ele não tirar o excesso pessoal assim você tem que fazer isso com a permissão de amor responsável porque você precisa de ingredientes que se for tipo a base da mãe né é isso na festa não façam isso porque o pintinho te mancha é tá bom aqui é tocar ó deixa eu botar assim ó ó ai que nervoso nada nervoso tá agora eu vou pegar o lip tintinho e falar que enxou que tá enxendo é porque a palha está meio vermelhinha tá bom cuidado mano tem uma borrocaque gente pode usar tinta tá bom mas se vocês forem usar alguma coisa se vocês estão responsáveis tem que perguntar tá gente pergunte para eles se pode né ai que medo pronto aqui ó hum bem verdadeiro ai olha ai que parece que fez um buraco ai que parece que fez um buraco buraco e esse foi o resultado então tchau um beijo se gostou de gostar desses likes se inscreva no canal beijo machucado foe hum oe ach ae E aí